E aí pessoal aqui é o NerdB, continuando aqui com a nossa série de Lifes Strange Diretamente de onde a gente parou no último vídeo Bom, como vocês puderam ver talvez né, quem viu No final do vídeo passado eu fiquei meio perdido com o que é que tem que fazer E aí por sinal eu ainda estou Então eu vou conversar aqui com o pessoal pra ver o que é que tem que fazer Cara, esse esquilo aqui, cara Deixa eu voltar no tempo e seguir ele Aqui tem uma foto de rabo né, que a gente tem que tirar É, eu já voltei tudo que dava, mas nada dele se mexer Então vamos lá, eu vou conversar com o pessoal pra descobrir o que é que tem que fazer Como você está fazendo, Max? Foi uma semana difícil, eu sei Sim, sim, Samuel Como você está? Sad e confuso, como todos os outros em Arcadia Bay Você parece que você tem muitas perguntas, também Mais perguntas e respostas Samuel sempre está aqui para conversar Você viu o Nathan Prescott? Eu tento não Eu quero que você tenha gostado Uau, você realmente não gosta de Nathan Como você? Samuel gosta de todo mundo Até que eles me dão uma razão não Ele fez Bem, ok, enough said Você conhece muito o Blackwell Secrets Então eu pensei que você poderia me ajudar Max, eu sou um custodian Não um psíquico Eu só posso ajudar com você que seja cuidadoso Eu desculpe, eu better ir agora Agora, quem pode eu perguntar? Oi, Miss Grant Max, você sempre aparece quando eu estou falando sobre você Eu ainda estou bragging sobre você e os outros estudantes making Blackwell surveillance-free Eu estava procurando por Nathan Prescott e eu pensei que ele poderia estar em sua classe Eu estou surpreso, Max Eu não pensava que você e Nathan eram exatamente amigos Não, não é? Não, não é? Eu só tenho que perguntar ele uma pergunta Eu vi ele deixar a campus olhando mais angri-o do que o usual Mas, para ser honesto, Max, Nathan não está muito bem lato Você pode saber mais sobre isso do que eu Muito bem Eu posso dizer Você parece que você tem mais do que uma pergunta em sua mente Talvez perguntar nacionais não é uma ideia tão boa agora Você me ouve, Max? Eu desculpe, Miss Grant Eu tenho que ir Eu vejo você depois É sempre bom falar com você, Max Bom, Nathan não está aqui Eu deveria voltar com Chloe Bom, eu descobri aqui com a professora, né? Que ele não está aqui, né? Eu estou com a professora, né? Eu acho que ele foi um dos dois Eu acho que ela tem as pessoas de longe Eu acho que não, né? Eu acho que você tem um dos dois Eu acho que eu acho que ela tem um dos dois Eu acho que você tem um dos dois A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não 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 Ela disse que não está nem na 78 e nem na 76 né Enfim, acho que eu já cheguei na 71 O que é que tem que procurar aqui? Beleza, obrigado por me responder Quem quiser ler? O que é isso aqui? Eu não acho que essa prescrição tenha ajudado, Nathan Nathan Foto, computador, manual O que é isso aqui? Nathan gosta de sujeitos torturados Não Espera, esses filmes todos têm um padrão escuro Não Nathan pegou isso do altar de Kate Por que? O que está com esse cara? O que é isso aqui? Nos dois primeiros vídeos Eu estou sem ouvir o jogo, né? Sim, eu seria legal com ter esse projector de high-tech Então eu posso acabar fazendo isso sem perceber Então eu posso acabar fazendo isso sem perceber Ligar 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 o que? Nossa, a música Talvez isso seja a única coisa que Nathan ouve Deve ter procurado na gaveta, sabe? Oh, meu Deus Chloe O que é que fizeram com a Chloe? Não Diploma É tão lindo e irônico Eu não acredito que Nathan ainda tem no seu lado É tão lindo e irônico Eu não acredito que Nathan ainda tem no seu lado Não É tão lindo e irônico É tão lindo e irônico Com a câmera, o que é isso? Eu acho que é lente de câmera, é Sim, cara E acabou Eu não acho que um livro pode guiar os Prescottes Caramba, Nathan Isso é um bom filme Mas... Se apenas toda a sua energia Ficou na fotografia É tão maluco Mas... O cara Tem o seu próprio estilo E aí, cara? Deixa eu usar o computador, velho Nathan está muito dentro dessa partida Basta Oh... Bastardo Agora eu lembro o que eu te odeio E o que a Kate vai receber a justiça Oh, cara O Sean Prescott Talvez seja o verdadeiro problema de Nathan Muito mal que o Nathan não é mais como a sua irmã Ela parece incrível E longe Sim, o Nathan certamente precisa de diabetes Isso é coisa forte Eu posso lembrar se ele aparece, mas... Eu não posso contar nisso E do nada apareceu isso aqui, né? Não sei se já tinha antes Eu não percebi Que diabos são todas essas marcas no chão? Vamos ver Vamos descobrir o que você está escondendo Eu vou voltar tudo como estava antes Para não levantar a suspeita, né? E o celular continua com a gente Vou voltar literalmente tudo E o celular continua com a gente Caraca, já sai sangue do nariz da Max Eu acho que já foi tudo Mas eu vou entrar no quarto dele, né? Vamos continuar Caraca, Max Você finalmente está de volta Eu fiquei preocupada Então, o que você encontrou? O seu quarto estava limpo e... Creepo Veja isso Boa, Nathan! Nós nos pegamos com as mãos, cara O que você está fazendo no meu dorme? Você é uma garota de cabelo, Max Stop aí, Nathan Faz-me, hoe Max Eu tenho isso Get the fuck out of my face Você é tão fucking dead Get off me, bro! É um DT, né? Antes que aconteça alguma coisa Come on! Oh! Oh! Oh, minha cabeça Por que vocês estão me olhando assim, hein? Você? E você! Vocês estão todos mortos! Vamos lá, agora Plus Meu pai está no caminho Você está todo machucado Ele você tem Oh, vai lá achando seu pai, vai Você provavelmente descer de batar Nós devemos tentar ser melhor do que isso Cara, vacilei agora Nossa, vacilei muito Eu podia ter tentado voltar bastante no tempo E sair antes que ele chegasse, mano Mas, enfim O que? O que? Ah Então... Talvez você melhor... Um Warren, eu e Max Devemos fazer isso em sua própria Não desculpa É legal O que eu posso fazer para ajudar O que você pode fazer É encontrar qualquer coisa que você pode sobre o pai Nathan Eu estou com isso Entre a chuva e a eclipse Eu acho que o apocalipse está no meio E... E... Obrigado Seria Eu vou te chamar depois Você melhor Eu estou me sentindo bem Alfa agora Sim Você está Man, esse cara é tão amado com você Eu sei Não Ele realmente deu uma Serious beatdown Para Nathan Foi um pouco escuro Para ele fazer isso Agora vamos fazer um contato com o Frank Ele vai até mesmo responder você? Frank sempre responde quando ele quer dinheiro Como eu disse Frank quer me ver agora Vamos não deixar ele esperando Opa 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 Olha a areia Olha a areia E o Warren aí de novo ajudando a gente Bom Pera aí Mas tem areia Então perdi o esquilo né Enfim Te amo Eu odeio ver esses pobres Me também Eu só acho que Eu penso que as suas famílias no oceano procurando elas Bem Que fã-t-se vai nos ajudar a encontrar Rachel Você sabe o que seria ótimo? Se eu ainda tinha uma arma Sim, a chance para o jogo de jogo é apenas um pouco de cedo aqui. Frank vai te preocupar melhor. Ele é uma pôsse. Além disso, se eu for ele, você pode apenas arrepend-se. Chloe, não se lembre no meu arrependimento. Sério, depois de Kate, eu me sinto que cada vez que eu faço, pode ser a última. Não podemos ter sabido que isso seria o que aconteceria para nós quando cresceria. Eu estou ansioso para o dia em que podemos ir para uma jornada para Portland. F***, sim. Você, eu... e Rachel. Absolutamente. Então, vamos jogar isso legal, ok? Só conversar com o Frank, para que possamos conseguir o código para o livro dele. É tudo isso. Goto. Não dica-se. Vamos lá. Beleza. Vamos dar logo uma vasculhada aqui, né? Pegadas. Quero pegadas. É, não dá para vir por aqui. Pegadas. Deixa eu vir para cá. Deixa eu vir para cá. Bom, praticamente aqui já acabou a areia. Quero perder não. Quero perder não. Será que se eu pisar e voltar dá certo? Opa. Quer aquilo? Olha a baleia. Bola de praia. Olha, dá para tirar foto da baleia, cara. Será que é isso? Deixa eu dar uma olhada. Não. Tinha outra foto da baleia ali, né? Ainda pegada, ainda não foi. Será que a gente passou pelo outro canto assim de pegada e eu não lembro? A gente só saiu do colégio, né? Olhando o dormitório. Eu não quero ir dessa forma. É, cara. Existe, né? Na volta, se der tempo, eu dou a outra procurada. Oh, olha. A Wunder Twins. Você deveria ter vindo alone. Ela é meu parceiro. Sim, é, nós somos guardados. Então, vamos lá para o negócio. Onde está meu dinheiro? Eu... Eu não tenho o dinheiro. Já. Oh, realmente? Então, por que você me texou que você fez? Porque eu queria te dizer em pessoa. Oh, eu estou realmente acertada, Chloe. Agora, por que você é o perigo realmente aqui? Nós só queremos te perguntar algumas perguntas. Você tem algumas boas de verdadeiras. Não. Não. Ok, ok. Mas eu não estou a fazer com você. Frank, nós não estamos aqui para fazer com você. Não, você não parece como o tipo. Não como Chloe aqui. Então, o que você quer que vocês caras de jovens? Só os nomes de alguns dos seus clientes. Oh, é isso tudo? Oh, por que você não me disse? Por que eu só dou a mão para a minha RV enquanto eu estou aqui? Olha, Frank. Eu me desculpe de ser tão um minuto, mas isso é importante. Sim, sim, tudo é importante hoje. Mas eu posso dizer que você não me está me dizendo. Não há tempo para isso, Frank. Eu só preciso um pouco de informação. Sim, sim, sim. Bem, sempre começa com um pouco. E Chloe aqui sabe tudo sobre isso, não? Vamos, Frank, isso não é sobre mim agora. Sim, certo, ok. O dois de vocês estão me dando um risco. Não tem problema. Frank, nós não vim aqui para lutar. Isso é muito maior do que nós. Oh, sim, você não vim aqui para lutar. Um dia depois, você me tirou uma arma de arma. Eu... Eu estou muito desculpada sobre isso. Isso pode ser o mais complicado que eu já fiz. E eu fiz muitas coisas ruins de hoje esta semana. Finalmente, eu acredito você. Mas não tira uma arma de arma de ninguém Ele já fez isso antes. Nós só estamos aqui para falar. Eu não vou desculpar com o seu cachorro. Fala, você não teria tempo. Você gosta de cachorros? Of course I do. Eu ouvi que você even rescued a bunch of fight dogs. Isso é incrível. Não, ok? É só o que eu fiz. É só o que eu fiz. Eu não consegui ver esses pobres animais treated como... como os homens. E assim eu vim para o Pompidou. É muito legal, Frank. Você é sorte que você veio aqui. Talvez nós podemos nos preocupar com a Rachel agora? Rachel? É isso que você é realmente aqui? Sim. Nós estamos tão perto de encontrar ela agora, Frank. Nós precisamos de todo o apoio que nós podemos conseguir agora. Especialmente de você. Você e Chloe não conhecemos Rachel como eu fiz, e eu não consegui mesmo ajudar ela. Você está bem sobre sua cabeça. Por que não você só vai jogar em sua casa? Frank, você conhece Rachel quase melhor do que qualquer pessoa. E você conhece mais do que nós. Together, nós poderíamos encontrar ela. Você tem algo que perder? Quando Rachel desapareceu, eu praticamente perdia tudo. Eu não entendo não saber onde ela está. Não ouvir ela voz ou ela rir. Não ouvir ela. Nós podemos mudar tudo isso. É a importância de você. Help nos encontrar ela, Frank. Por favor. Nós realmente precisamos sua clientela. Morar do que desistocou-se. Bom, se na verdade há um poshão, vocês dois bosta-se podem encontrar Rachel. Eu acho que é. Eu tenho que a boca não está amando. Então eu acho que essa é uma bonita carta. Obrigado. Bom pessoal, então a gente conseguiu aqui a lista, né, dos clientes dele, que a gente veio pegar, e melhor ainda, cara, pegando arma de volta, a gente tá de boa aqui com o Frank, né, tirando o fato da Chloe tá devendo a ele, né, mas enfim, saiu tudo aqui no hambúrguer, e recuperamos a arma, e é sal, então vamos continuar aqui, eu tô aqui de novo procurando as pegadas, né, que eu preciso dessa foto, ó. Acho que dá pra vir pra cá, você abaixa aí, abaixa mais. Nhe, deixa eu ir ali, parede visível, enfim, perdi a foto. Nem vi qual é a próxima, né, mas enfim. Nem vi qual é a próxima, né, mas enfim. O que é isso, cara? Que tanta coisa é essa aqui? Nossa, não tô entendendo nada. Deixa eu ver. Tem que fazer uma combinação. Deixa eu tentar aqui, aqui e aqui. Eu acho que, pelo que eu entendi, esse aqui e esse tá certo. Só que o terceiro não, deixa eu marcar eu aqui. Não, pode ver isso não é, não. Deixa eu marcar esse, esse e esse aqui. Opa! Caraca, foi mais rápido que eu pensei. Vou ter que fazer isso aqui de novo com os outros. Vamos tentar, né? Bom, com certeza a lista, né, de clientes dele. Deixa eu ver se é isso aqui. Ah, tem como olhar primeiro. Eita, nem terminei ela, já disse que tá errado. Deixa eu ver o que é isso aqui. Vamos lá, esse aqui. Então, o que aconteceu com a Rachel depois disso? O Rott must stand for Rottweiler. Bom, até esse aqui, a lista que tocou se fez isso aqui é um. Não sei se... Esse aqui também. Opa, já acertei. Ah, velho. Nossa, mano. Ah, enfim. Eu tô boiando aqui, pessoal. Desculpem aí a minha leiseira aqui, né? Telefone. Aqui. E... Ah, esse aqui são quatro. Caramba. Aqui. Aqui. E aqui. Não. Aqui. Desenho. Não sei se é relevante. Esse aqui parece ser. Esse aqui. Papel. Cartão. Chip, né? No caso. Beleza. Tem que procurar código do... Coisa. Tô boiando. É bom ver a prescrição. Se tem um quarto escuro, nós melhoramos... Há um monte de números aqui. Eu vou marcar tudo aqui na doida. Isso não faz sentido, Max. Tá. Celular e cartão deve ser... Droga, já errei. Celular e cartão deve ser básico, né? Tá, eu vou botar aqui de novo. Celular. Cartão. Desenho. Isso aqui. 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 Papel. Aí, deu certo. Finalmente. Bom, ainda tem mais esses aqui pra fazer, né? Vamos ver se eu posso encontrar qualquer negócio que o Frank fez com o Nathan ou o Vortex Club. Esse aqui só dá pra olhar. Tem que encontrar três no meio desses seis aqui. Cara, deixa eu olhar pra ver se outros nomes, né? Ah, é isso. Ele poderia abrir uma barra. Oh. Vamos ver se não vai demorar. Droga, o que eu botei errado. Pessoal, mas como no meu relógio aqui já tá dando vinte e nove minutos, apesar de que tá quase que vinte e nove minutos, Sendo que eu perdi um pouquinho do tempo, né? Eu perdi a noção de tempo. Porque eu demorei pra começar a gravar o tempo. Mas, enfim. Como, teoricamente, já tá dando vinte e nove minutos, então eu vou terminar o vídeo por aqui. Agradeço a você que assistiu. Espero que esteja gostando da série. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E aí, tchau, beijo pra vocês, seus lindos. E até o próximo vídeo com a continuação desse meio que enigma aqui, né? Porque tá um pouquinho difícil. Mas, enfim, vamos lá. Até o próximo vídeo.